Oito e novembro, oito e dezembro, perdão, oito e dezembro, dois no dia sete, da capim na minha professora, cinco e meia da manhã. Oito e novembro, oito e dezembro, dois no dia sete, da capim na minha professora, cinco e meia da manhã. Oito e novembro, oito e dezembro, dois no dia sete, da capim na minha professora, cinco e meia da manhã. Oito e dezembro, dois no dia sete, da capim na minha professora, cinco e meia da manhã.